Música Fala galera, beleza? Hoje trazendo aqui para vocês Drawing Cartoon 2 Essa aqui é uma aplicação onde você pode criar cenas de vídeo animadas Igual eu já vou deixar essa aí do começo aí que vocês viram Foi feita aqui, eu vou ensinar como que faz ela Aqui você tem vários fundos já que você pode escolher Ou você mesmo pode escolher um fundo clicando nesse branco aqui Mas beleza, vamos para a animação que vocês viram de começo aí Que vai ser essa Aí você aperta aqui nesse botão verde para começar Aqui no aplicativo aqui, já está aqui o nosso fundo que a gente escolheu E aqui a gente tem inserir Vários tipos de personagens, tipo sticks, celebridades, de fazenda De inverno, né? Natal Safari Puppets E stick Space E para mais de 14 anos Aqui você edita os personagens que você colocou E aqui as frames Que as frames que a gente vai fazer o vídeo Eu vou colocar aqui A fazenda Que a gente vai usar a vaca, como vocês viram E o fazendeiro lá A gente coloca uma vaquinha aqui Ela vai vir sempre grande assim Você vem cá, clica nela Diminui um pouco ali E coloca ela no... Pera Mexi na perna dela ali Coloca ela no lugar desejado Vamos vir cá Vamos adicionar mais uma Adicionei aqui mais uma vaquinha Tamanho dela aqui Beleza Vamos agora aqui As frames Beleza Vamos adicionar as frames aqui Abaixa a cabeça do boizinho aí O tanto que vocês queiram Se vocês for abaixar os três Eu vou abaixar os três de uma vez Vou clicar aqui para baixo Para adicionar uma frame Já adicionamos uma frame, ó Não, eu vou deixar esse aqui em pé Por enquanto Aqui eu vou abaixar a cabeça dele Aqui na próxima frame Eu vou estar colocando a cabeça deles para cima Para ele estar prestando atenção em alguma coisa Assim, assim E assim Logo após aqui eu vou inserir Vou colocar aqui, ó Itens Vou colocar o espaço aqui Que é a abdução Vou clicar aqui na parte espaço E vou colocar aqui O Beleza Vou diminuir Aqui Vou encostar ele bem no cantinho Aqui assim, ó Começando a vir Aí é onde que os bichinhos Estão prestando atenção E vou estar descendo ele Devagar Aqui a gente adiciona outro frame Desce um pouquinho Aumenta Outro frame Anda um pouquinho E aumenta Outro frame E vai por aí Isso aí Aumentando e Beleza Agora eu vou estar fazendo a abdução da vaca Essa vaca aqui eu vou colocar ela para olhar para lá Eu vou clicar aqui Aqui é onde que eu Mexo nos personagens Vou inverter ela E vou puxar ela um pouquinho para cá Olhando, olhando para cima Essa aqui olhando mais E essa aqui olhando para a nave mesmo Porque é ela que está sendo abduzida Beleza, galera Agora O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo a abdução da vaca Que vai ser o seguinte A gente vai colocar ela para cima Um frame Mais um pouquinho para cima Outro frame Mais um pouquinho Um frame E agora o resto Agora a gente vai excluí-la Beleza Capturamos a vaca aqui Vamos embora Com a nave Diminui E vai Um frame Diminui mais um pouco Afasta e diminui Um frame Vamos ir em direção à lua Diminui aqui Agora só diminui mais um pouquinho Vamos ver como é que está ficando Nossa animação até então Olha, até por enquanto Já está bacana Abduziu a vaca E foi embora Já ficou bacana Agora o que a gente pode fazer também? A gente pode estar aqui Adicionando O tamanho da cena Eu vou colocar aqui Ela em Tela cheia E aqui a animação Vou deixar ela normal mesmo Aqui eu posso acelerar a animação Áudio aqui A gente pode estar adicionando Música Ou a gente mesmo falando Eu vou escolher essa aqui De A que estava antes Que era de aventura A gente pode escutar Ó Vai ser essa música mesmo Beleza A gente pode adicionar Outros tipos de fundo Também Imagens de fundo Como é que a gente adiciona Aqui no canto Aqui ó E nós pode estar escolhendo Para outros tipos de fase Tipo Se a gente quiser fazer um desenho O personagem está mudando De fase A gente pode Ou a gente pode mesmo Já fazer Isso Por outro lugar E adicionar aqui Faça o seu próprio A gente pode fazer E quanto colocar Aqui Beleza Já ensinando isso aí Para vocês Voltando aqui Eu vou ficar Por aqui Com esse vídeo Esse vídeo tutorial aí Faça uma vontade Aí de vocês Aqui vocês podem Estar salvando O seu projeto Opa Aqui vocês podem Estar salvando O seu projeto E transformando Colocando o nome nele E transformando ele também Em arquivo de MP4 Para poder estar Mostrando amigos Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Like favorito Conto com o apoio de vocês Fiquem bem E até o próximo vídeo Eu fui Tchau